A Agência Nacional de Energia Elétrica quer tornar obrigatória a criação de ouvidorias nas distribuidoras de energia. É mais segurança e qualidade nos serviços para o consumidor. A servidora pública, Liana Ferraz, já teve problemas com o atendimento da concessionária de energia. Chegaram umas duas contas de luz, dizendo que estava já com algum débito na SEB e que se eu não pagasse esse débito, seria cortada a minha luz. Quando eu ia lá, sempre o atendente falava que o problema era meu, eu teria que pagar mesmo, eu dizendo que eu não morava na época que foi usufruída aquela energia. Liana só conseguiu resolver o problema depois de procurar a ouvidoria da prestadora de energia. Segundo a Anel, são em média um milhão e meio de reclamações de consumidores nas ouvidorias de todo o país. A Anel quer tornar obrigatória a existência das ouvidorias. Atualmente, 90% das concessionárias de energia elétrica já oferecem o serviço. A ouvidoria, ele passa a ter uma segunda instância dentro da própria empresa. Então é uma segunda chance para que a empresa faça certo, para que a empresa possa corrigir os seus problemas lá dentro dela mesmo, prestando um serviço melhor, antes que isso tenha que vir a Anel, para que a Anel adote providência, seja de fiscalização, seja de regulamentação. A obrigatoriedade faz parte de uma proposta apresentada pela Anel e que está sendo discutida por meio de audiência pública. Até o dia 14 de outubro, qualquer cidadão pode mandar sugestões. Pela proposta, também será exigido que todas as ouvidorias ofereçam um telefone gratuito para contato. A ideia é não apenas melhorar o atendimento das ouvidorias, mas de todo o serviço prestado pelas concessionárias. A ideia toda é fazer com que a empresa tenha uma chance adicional de identificar oportunidades de melhoria, além de resolver os casos concretos. Para enviar sugestões sobre o serviço das ouvidorias das prestadoras de energia elétrica, basta entrar em contato por e-mail ou pelo número do fax que aparecem na sua tela.